O passado não tem como mudar, mas hoje eu posso me vigiar para que os erros não ocorram. E paciência, ninguém é o erro que cometeu, mas sim a vontade e o esforço sincero em mudar, que vai aos poucos se transformando. E todo o processo de mudança é lento, mas deve ser contínuo, deve haver constância de propósito em nós, nos fazermos melhores. Mas o que eu preciso fazer nessa minha vida para ser perfeita, para ser perfeito? Jesus nos diz, amar os inimigos, amar os que vos caluniam e fazer o bem àquele que os odeia. Orar para cada um deles, enfim, verdadeiramente, aprender a amar. Orar para cada um deles, enfim, verdadeiramente, aprender a amar.